Nunca pensei Depois de tanta amizade Ficasse tanta maldade Escondida no teu peito Nunca pensei Mas teu dia há de chegar E por certo hás de pagar Por tanto mal que tens feito Dá tempo ao tempo Reenquanto tens vontade Talvez um dia a saudade Não te deixe rir assim Dá tempo ao tempo Que o tempo corre e não cansa E eu não perdi a esperança De te ver chorar por mim Pouco me importa O que dizes e o que pensas Nem faço caso às ofensas Que vives fazendo à toa Tenho a certeza Que esse teu riso atrevido Há de um dia ser vencido Porque o tempo não perdoa Dá tempo ao tempo Ria enquanto tens vontade Talvez um dia a saudade Não te deixe rir assim Dá tempo ao tempo Dá tempo ao tempo Que o tempo corre e não cansa E eu não perdi a esperança De te ver chorar por mim Dá tempo ao tempo Que o tempo corre e não cansa E eu não perdi a esperança De te ver chorar por mim No castelo ponho um cotovelo Em alfano descanso o olhar E assim desfaço o novelo De azul e mar À ribeira e encosto a cabeça Almofada da cama do techo Com lençóis bordados à praça Na camparaia e um beijo Dispou a menina e moça Menina Da luz que os meus olhos veem Tão pura Teus seios são as colinas Varina Pregão que matarás à porta Ternura Cidade aponta o luz Bordada Toalha à beira-mar Estendida Lisboa menina e moça Amada Amada Cidade mulher da minha vida Amada No terreiro Eu passo por ti Mas da graça Mas da graça eu vejo-te nu Quando um pombo Quando um pombo te olha Sorri Éis mulher da rua E no bairro mais alto do sonho Põe-me Põe o fogo que soube Da porta Ternura Cidade aponta o luz Bordada Toalha Toalha à beira-mar Minha vida